As notícias mais recentes dão conta que a saúde de Betty Grafstein, de 95 anos, terá sofrido mais um rude golpe. De acordo com alguns testemunhos, a joalheira deixou de andar, o que estava a acontecer com dificuldades nos últimos meses, e começou a receber cuidados finais de vida. Ela está sozinha e a saúde tem ido por arrasto. A situação da Betty tem-se degradado muito, contou uma fonte próxima da Sucia Light à TV Guia. Desde maio, Betty está internada numa clínica em Manhattan, a Mary Man Gwalsh, onde tem recebido cuidados e protegida de José Castelo Branco, a quem acusou de violência doméstica. O único filho de Betty, Roger Basil, assumiu o controle da vida da mãe desde que começaram as investigações por violência doméstica contra José Castelo Branco e fez uma lista com os nomes das poucas pessoas que podem visitar a mãe, mas a joalheira tem estado muito sozinha. Alega uma fonte próxima de Betty à revista. O cronista social e fotógrafo Abel Dias, amigo de Betty Grafstein, vem contrariar os testemunhos mais recentes, tomando a defesa de Roger que tomou a responsabilidade de cuidar da mãe, mas que muitos apontam de a deixar isolada. Betty Grafstein tem muitas visitas diariamente. Que Betty está lúcida tanto que recebeu recentemente a sua advogada para tratarem do processo. Que o seu filho Roger está muito atento à mãe e está com ela todos os dias. Que a clínica, não sendo um luxo, é boa suficiente para, noutras alturas, já lá ter estado com o marido. Apontou o fotógrafo nas redes sociais depois de ter estado no A Noite das Estrelas. De referir que Abel Dias há muito que está incompatibilizado com José Castelo Branco. O cronista social disse no A Noite das Estrelas, de sexta-feira, 30 de agosto, A mulher de José Castelo Branco já foi transferida para um outro quarto. E que Betty Grafstein estava internada num outro espaço até o seu quarto estar pronto. Os esclarecimentos de Abel chegaram depois de uma fotografia de Betty ter denunciado às más condições em que a joalheira se encontrava instalada. Ainda segundo Abel Dias, essa fotografia, que nunca chegou a ser revelada publicamente e que, alegadamente, mostra Betty muito fragilizada, terá sido tirada por um médico por maldade. Foi um médico que, por acaso, é amigo do O José Castelo Branco, apontou. O cronista referiu ainda que Betty Grafstein encontra-se agora num quarto simpático.